No Tempo do Ronca É o No! Ah, saco! Onde diabo esse menino se meteu? Ô, socorro! Socorro! Missão e felicidade, hein? Espera ainda que ela aparece. Socorro! Eu fiz bolo de caco! Eita, bolo de caco, bolo de caco, eu quero, eu quero. Você tava amando que não respondeu quando eu chamei? Cadê o bolo de caco? Cadê o bolo de caco? Eu quero, eu quero. Bolo de caco é uma mãozada no seu pé do vidro. Quem mandou você se esconder quando eu lhe chamo? E que coceira da bexiga é essa? Pioia? Eita mãe, sabia que é pecado mentir? Você sabia que é pecado responder a mãe? Sabia, mas... Se entupa! Ó, e você vai lá na bodega de Manetestinha e me traga uma água sanitária. Vou não, vou não, só manda aí, só manda aí. Não, não, só manda aí, manda outro, manda outro. Não, vou não. E eu vou mandar quem? É bem eu que vou, né? Hum, não, só manda um caco. Caminha, socorro! Se eu perder a paciência, eu tenho coragem de escambichato com chicote de mata-pacho, viu? Caminha, vai ligeiro! Vá, meu filho, quando você chegar eu vou fazer o bolo de caco. Vá, meu filho, quando você chegar eu vou fazer o bolo de caco. Que dinheiro? É na conta! Na conta? Nada, não, só uma pessoa passar vergonha, deve ir na bodega mais de seis meses. Hum, não. Que conversa, menina, eu paguei meio retrasada, agora vá logo, caminho. Eu vou, agora quando eu chegar eu quero o bolo de caco. É água sanitária, viu? Não traga errado, não. Esses meninos de hoje vão crescendo, não quer mais fazer nenhum mandado pra gente. Pronto, aqui, agora cadê o bolo de caco? Oxe, menino, isso aqui é amaciante, eu mandei você trazer, foi água sanitária, não foi amaciante, não. Oxe, você vai voltar e vai trocar. Não escuta o que a pessoa diz, rapaz, oxe. A sua opinião foi? Moleque maluco da peste, eu pedi foi água sanitária, não foi amaciante, não. E que diabos de tantas lendas é essa nas tuas costeletas, socorro? Isso deve estar comido de pioi. Você vai lá trocar e quando você chegar vai tomar um banho e lavar essa cabeça ver a cebosa, viu? Não, mãe, eu não vou não, ele já anotou. E eu com isso? Você vai, me mandei você trazer errado. E a senhora que nem fez o bolo de caco, nem fez, nem fez. Eu tô fazendo, agora olha pra mim. Traga água sanitária. Bolo de caco. Entendeu? Entendi. Se trouxer errado vai trocar de novo, viu? Trouxe. Ok. Agora cadê o bolo de caco? Ai, filho das costas, ô. Isso aqui é querosene. Eu não pedi saque não, empestado. Você vai trocar. Vai trocar se solta. Oh, socorro. Você vai trocar se eu não pedi saque não, rapaz. Como é que eu vou lavar roupa com querosene, socorro? Se vire, pode se vire. Se vire, é? Eu vou me virar mesmo. Espera ainda, espera ainda. Tá bom, mãe, tá bom. Tá bom nada. Espera ainda, vou tirar tudinho. Ai, mas tá doendo. É mesmo. O bicho tá empiado de pia, ô ilêndio. Pia. Nós Cyr mau, te Illinois. Em acting. Eu vou me virar mesmo. O bicho tá empiado de pia, ôil System e o time de achar. É.... werep. Você vaiام? Tá boa a semana primeiro, five noutis seu nome. É? É? Tchau, tchau.